Tipos de Papai Noel no Natal Tipo exagerado Feliz Natal Papai Noel no Natal Cheguei Pedro Maia Nome de boné Pedro Maia Ah é Natal né Você trouxe o presente que eu pedi Trouxe O véio tá véio Trouxe sim Trouxe o presente que você pediu Você se comportou bem Esse ano Por isso mereceu O paquinho que você pediu Obrigado Papai Noel É o que eu pedi Um kit de experimentos químicos Para eu aprender Muito bem Papai Noel Mas como você foi tão bom Eu trouxe isso aqui também Nossa que presentão Olha o analfe aquática Muito bom né Muito bom Obrigado Papai Noel E aproveitei que eu estava no caminho E trouxe isso aqui também Caramba outro Papai Noel Obrigado Outro experimento científico Outro experimento científico Dessa vez é de zumbi Que maneiro Bem nojeto isso né É mas é legal mesmo assim E tá Ah peraí Eu não posso esquecer Eu trouxe isso aqui também Mais um Trouxe sim Caraca Obrigado Papai Noel De nada Você não é Olha só O analfe daquelas que eu gosto Para modelar Olha só Que maneiro Muito bom né Depois você brinca com seus amiguinhos E é isso Tá bom Tchau Papai Noel Tchau e um Feliz Natal Adorei Eu estava esquecendo Tem mais um Tem mais um Caraca Tem Papai Noel Feliz Natal Feliz Natal Eu devo ter me comprado demais esse ano Olha só Uma arma de água com mira Que maneiro Vem pro manhã Vem pro manhã Eu esqueci Tem mais um Feliz Natal Feliz Natal Obrigado Papai Noel Agora acabou Feliz Natal Caramba quanto presente Que Papai Noel exagerado É Tipo Gamer Yeah O que que é isso? Você tá acordado Pedro Maia? Oi Papai Noel Eu tenho que dar os presentes pra criar sim Ih, Fortnite, eu adoro Fortnite Sabe, eu também jogo Eu sou tipo profissional Nossa, sério? Sabe qual é o meu recorde de kill? Toma aí teu presente 40 kill 40? Eu vou chegar a 50 kill Hum, muito maneiro Que jogo maneiro você tem aqui Olha só Olha só quanto Jogo muito bem Vai abrindo aí o presente Matei mais um Olha que legal Um videogame É, é um jogo muito maneiro Eu sabia que você queria esse jogo Olha só, Naruto Muito bom, eu vim falar muito bem desse jogo Eu quero jogar ele também, tá? É, vai instalando lá Enquanto eu jogo seus Fortnite aqui Vai lá, instala lá que eu não vou jogando Não vou jogando Já tá instalando, papai Não, agora deixa eu te mostrar Tá instalando? Muito bem Tá, agora deixa eu te mostrar Minhas habilidades Pera aí, pera aí É, Fortnite é maneiro Mas eu vi que você tem outros jogos Eu quero jogar outro jogo teu Tá, mas deixa eu jogar um pouquinho Pera aí, pera aí Depois que eu jogar essa partida aqui Desse outro jogo aqui Pera aí Legal, papai Não, agora deixa eu jogar só um pouquinho Não, não, não Pera aí, tem outro jogo muito legal aqui Eu quero jogar esse jogo Depois você joga, depois você joga Uhul Papai Noel, deixa eu jogar um pouquinho Não, não Calma, calma Você vai ter o ano inteiro pra jogar Agora, primeiro, gente Vamos ver Mas você também vai ter o... Só mais essa partida Papai Noel, deixa pelo menos eu jogar FIFA com você Acontece que eu acabei de acabar a partida E eu vou jogar outra coisa Que não tem pra dois Então, dá licença Pera aí Dois mil anos depois Papai Noel, graças a essa sua vontade de jogar Já tá amanhecendo E não tem tempo suficiente pra você mandar um presente pras crianças Sério? Ai meu Deus, esse negócio de jogar de madrugada é um problema Eu tenho que trazer minhas entregas Ai meu Deus Eu tô atrasado Dá licença Dá licença Ele já tá, o Pedro vai Pra falar a verdade Ainda é meia noite Tipo Riqueiro Papai Noel Papai Noel Funkeiro Eu tô feliz É Natal É Natal E é dia de felicidade E de dançar também E ó Esse Natal é diferente Só vai ganhar presente Vem dançar Vem dançar Vem dançar E depois você vê um presente Vamos Fala, eu quero ganhar presente 3 2 2 3 3 É, caiu E Show, 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 show. Show, show, show. Show, 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 show. O velho tá ficando velho, é Papaya Léo? Vamos dançar mais. Tipo, comilão Que barulho é esse? Papai Noel? Você me pegou Mas que barulho que foi esse? Tá chovendo? Foi um trovão? Uma árvore caiu? Ah, meu filho Meu filho, é que eu tô com muita fome Eu trouxe seu presente Tá aqui seu presente Mas olha, agora que você acordou É o seguinte, eu só vou dar seu presente Se você arrumou alguma coisa pra você Tô com muita fome Ai, tá alto mesmo Melhor te dar comida nova Antes você acorda E acorda na minha casa inteira Eu vou sentar aqui Ai, que dor nas costas Papai Noel não é fácil Além da fome Tem a dor nas costas Pronto, eu arranjei esses biscoitos aqui Pra Papai Noel Ele vai adorar Estou com fome Olha só Que maravilha É agora que eu vou matar quem tá me matando Mais um Mais Mais esse Esse aqui também Eu quero logo tudo Nossa Esse Papai Noel Corre muito rápido Mas eu ainda tô com fome Eu ainda tô com fome Essa casa é muito bonita Tem que ter mais um pouquinho Traz mais um pouquinho Filhinho Mais um pouquinho De comida Com seu Papai Noel Eu venho lá do Bolo Norte É muito trabalho, sabe? Poxa Vou dar meu lanche favorito Pro Papai Noel Batata frita Tudo bem, né? Tomara que mate a fome dele Aqui, Papai Noel Batatas frisquinhas Isso, isso, isso Ai, eu adoro Pringles Que delícia Vou comer tudo Muito bom Eu gosto de muito Assim, de uma vez Ai, meu Deus Que coisa gostosa Vem pra cá, Pringles Ai, meu Deus Agora eu sei Porque o Papai Noel Tem uma barriga tão grande Vou ver se tem mais Alguma coisa lá pra ele Poxa Agora só sobrou Os docinhos Da minha avó Tá bom, né? Eu acho que a vovó Não vai se importar, né? Afinal, é o Papai Noel Tá quase bom Minha amiguinha Hoje você tá passando bem, né? Lá vem, lá vem ele Lá vem Que fome Que fome Que fome Que fome Calma, Papai Noel Aqui, olha Docinho Olha Olha só Olha só Serenata de amor Olha só Cadê? Cadê? Hum, eu adoro esse aqui Olha esse aqui de coco Esse aqui de banana Hum, eu vou comer tudo Eu vou comer tudo Eu vou começar por esse aqui Essa luva tá me atrapalhando Eu adoro chocolate Foi muito bom Muito bom Mas eu quero mais Papai Noel Eu sei que tava gostoso Mas a... Eu fomei o ano inteiro Trabalhando nesse Natal Com fome Ah, você deve ter alguma coisa Nessa barriga Que tá fazendo Fazer esses barulhos Que não é possível É fome É fome É fome E você quer gastar presente? Eu quero Ah, espera comer Mas Papai Noel Você comeu tudo Até o dozinho da minha vovó Olha Um presente vale a pena Vou abrir pra você Olha só Uma moturina de M&M Sabe o que que vem dentro? Ah M&M Sério? Sério Você aperta aqui Ela Joga M&M Tem que botar M&M aqui dentro Bota M&M aqui dentro E pum E você ainda brinca de motó Que é muito legal Só tem um problema Eu comi o M&M Comi o M&M E antes de te dar Comi o M&M Todo que tinha aqui dentro Tá? É muito bom Mas tô com fome Desculpa aí Comi seu M&M Agora me dá mais comida Senão também não saio daqui Eu vou ficar nessa casa Eu vou comer tudo Olha Olha lá que eu tô com fome Só saio daqui Depois que você me der Um bom ramo Isso sim Esse Papai Noel É um danado Ele comeu toda a comida Daqui de casa E comeu O M&M Que tinha dentro Do meu presente E aquele presente Nem é tão legal assim Agora ele vai ver Aqui ó Eu não contei pro Papai Noel Mas eu tenho isso aqui ó Um Doritos Super apimentado Olha só Agora ele vai ver só Patatinhas Aqui Papai Noel Esse Doritos aqui ó É muito gostoso Doritos Adoro Doritos Hum 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 Que cheiro bom Hum 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 Eu vou Eu vou comer de monte Logo Olha que delícia Hum Hum Você me deu pimenta Menino Água Água Tem água na sua casa Tem Não Não tem água aqui Papai Noel Eu vou ter que voltar Pro Polo Norte Já tá amanhecendo Eu tô com entrega Papai Noel Espera aí Espera aí Você vai Ano que vem Você vai se ver Comigo Menino Ai 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 Tem que ir pra outra Vamos ver Bem feito A minha mandou comer toda a comida daqui de casa Então pessoal Que tipo de eu vocês gostaram mais Que tipo de papai noel ficou mais legal Eu acho que é o exagerado né gente Porque a gente vê um monte de presentes Eu prefiro o cubilão Claro né Deixa aqui embaixo E aproveita E deixa o like Se inscreve no canal E clica no sino Para receber as notificações De vídeo novo E comenta aqui embaixo Hashtag Parte 2 Papai Noel Se vocês quiserem uma parte 2 Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu também quero Então Falta vocês Deixarem aqui nos comentários Hashtag Parte 2 Papai Noel Então beijo Um abraço Tchau Feliz Natal Tchau Tchau